Estou aqui Nada tenho de valor Pra oferecer por tanto amor Tanto amor que me constrange Mas estou aqui Com um coração que queima Com a alma que anseia Com a fome que aumenta De todo o coração Te amarei Meus dias e tudo que há em mim Te entregarei Com os olhos firmes Do Cordeiro Que venceu Fui e vem de tudo O maior tesouro Encontrei 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 Mas estou aqui Com um coração Com um coração que queima Com a alma que anseia Com a fome que aumenta De todo o coração Te amarei Meus dias e tudo que há em mim Te entregarei Com os olhos firmes No Cordeiro No Cordeiro Que venceu Fui e vem de tudo O maior tesouro Eu encontrei 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 O maior tesouro Eu encontrei 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 Legenda Adriana Zanotto